Seguindo então na nossa programação, no horário previsto, nós temos a satisfação de convidar a sua excelência, o senhor juiz do trabalho Yuri Pinheiro, para a sua exposição, para a sua aula, que será a sexta dentro desse curso de formação continuada sobre a LGTB. O tema do colega é a implantação da LGTB na Justiça do Trabalho, etapas, formação do comitê e do grupo de trabalho, responsabilidade do magistrado enquanto controlador, operador e comunicador, relatórios, registros de operações de tratamento de dados pessoais, abertura pública para tomada de subsídios para aplicação da LGTB nos tribunais, LGTB e prova judicial, boas práticas. O colega Yuri Pinheiro é juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, professor de cursos de pós-graduação, escritor de obras jurídicas e artigos sem tipos na área de direito material e processual do trabalho, palestrante, um grande conhecedor desse tema que estamos tratando aqui. Professor Yuri, seja bem-vindo, está com a palavra. Obrigado, meu amigo Platon, grande alegria, grande satisfação estar falando aqui na Enamat, cumprimentando todos os colegas, na sua pessoa e na pessoa da ministra Dora, também da ministra Peduzi, presidente do tribunal. E tantos colegas, tantos nomes, não digo roxinhos, porque não estão aqui, mas eu os imagino, tantos colegas mandando também mensagens aqui pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, sintam-se todos abraçados e acolhidos. Agradeço também aí a menção do professor Giordano. O professor Giordano é professor há muito mais tempo que eu e disse que eu sou o professor simplesmente porque eu coordeno uma pós-graduação de Compliance, LGTB e Prática trabalhista, juntamente com a professora Vólia Bonfim e o professor Fabrício Lima Silva. E ele, incansável no saber, sempre busca aí agregar novos conhecimentos, mas o professor mesmo, decano, digamos assim, da parte da manhã, é ele e não eu. Mas, enfim, grande alegria, Platon. Eu combinei com o professor Giordano que ele trataria dessa estruturação, né? Desses mecanismos, nessa perspectiva mais prática, até porque ele tem esse conhecimento, ele faz essa atuação na via prática. Então, a ilustração dos pilares, a ilustração dos mecanismos e ferramentas fica bem apropriado sendo feito por ele mesmo. Mas aí eu irei abordar, Platon, com os colegas, a implantação da LGTB no Poder Judiciário Trabalhista e, especificamente, na nossa atividade, inclusive, na nossa atividade jurisdicional e enfrentar todos esses dilemas que nós temos e todas essas dúvidas, inquietações que eu vejo muitos colegas tendo. Um abraço aí para o doutor Gerson, doutor Geraldo, colegas aqui do TRT da terceira região. Já passei pela 15ª, mas hoje com muito orgulho, com muita alegria, estou aqui na terceira região. Bom, mas eu queria, antes mesmo de colocar minha apresentação, Platon, deixar uma palavra solidária e uma palavra de tranquilidade. Eu vejo muitos colegas apreensivos com relação à LGTB, sobretudo no contexto do processo e essa apreensão é normal, afinal de contas, a LGTB entrou em vigor e nós não tivemos tanto tempo, tanta oportunidade. Tempo até tivemos, né? Porque a lei foi aprovada em 2018, mas não tivemos tantas oportunidades pelo cenário de incerteza que nós vivemos. Aí, logo depois, com o advento da pandemia, as coisas se complicaram, então fomos pegues de surpresa e eu vejo hoje muitos colegas inseguros, muitos colegas, muitos colegas intranquilos com relação a isso. E aí eu já vou quebrar a lógica de um silogismo, que seria primeiro o fundamental para depois concluir, e eu vou fazer uma análise aqui preditiva, de predizer e não descrever. Eu já queria, desde logo, dizer que no exercício da função jurisdicional, nós, juízes, estamos tratando dados, mas a LGTB, seja no seu artigo 7º ou no seu artigo 11, prevê que para o exercício regular de direitos em processos judiciais é possível o tratamento de dados. Então, nós, juízes, não temos que ficar apreensivos de estarmos cometendo ilicitudes, ilegalidades ao permitir documentos com dados de pessoas, de partes, de terceiros no processo, porque isso é o exercício regular de um direito em processo judicial. E mais, é a própria obrigação legal de todo e qualquer magistrado que deve necessariamente prestar a jurisdição. E o artigo 7º, no seu inciso 2, o artigo 11, no seu inciso 2, a linha A, prevê expressamente que para o exercício de obrigação legal podem ser tratados dados. Agora, claro, nós temos, por óbvio, muitas boas práticas, muitas medidas que podem ser implementadas. E o TST já deu um grande passo, né, seguindo a linha do CNJ, que concedeu a abertura, o TST deu um grande passo com a edição do Ato Conjunto nº 4, de 2021, que trouxe uma regulamentação de uma política de proteção de dados pessoais no âmbito do poder judiciário. A gente vai investigar isso e muitas outras questões. Eu peço licença para fazer o compartilhamento de tela, para que assim possamos interagir também com imagens. Bom, aqui no primeiro slide, apenas o meu contato, né, arroba Yuri Pepinheiro, já que as redes sociais hoje permitem um contato instantâneo, fica aí eventualmente para quem quiser questionar alguma coisa, confabular acerca de algum aspecto da LGPD na Justiça do Trabalho e que não tenha meu contato. Bom, o nosso conteúdo vai se pautar na incidência da LGPD no poder judiciário e aí precisamos fazer uma separação, a gente precisa enxergar essa distinção de maneira muito clara, o judiciário-administração e o judiciário-jurigição, que é o que nós fazemos como regra no nosso dia a dia. Então, por isso eu fiz já essa parte de tranquilidade para o judiciário no exercício propriamente dito da jurisdição, sua função típica, né, todo poder tem funções típicas e funções atípicas. E aí a gente vai precisar, eu vou brevemente precisar rever princípios e conceitos essenciais para contextualizá-los no exercício da nossa atividade, porque temos lá estruturação geral, tudo muito bem apresentado, tudo muito bem abordado, mas para contextualizar com a nossa atividade eu vou brevemente fazer uma revisão e um destaque, alguns destaques específicos. Depois a gente analisa casos controversos e fala um pouco sobre boas práticas, boas práticas essas que estão lá no final da regulamentação do ato conjunto número 4, é uma tarefinha de casa para todos nós ler com atenção esse ato conjunto e cada regional vai precisar fazer a sua implementação e acredito que a linha está bem trilhada pelo Tribunal Superior de Tribunal Superior de Justiça. Eu teria pequenas observações, dúvidas até, e questionamentos para uma eventual reflexão, mas no geral me pareceu muito bem elaborado o ato do TST, fica aqui meus parabéns, nós temos poucos atos de tribunais, temos um ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, esse ato com devido respeito e acatamento, ele tem, a meu ver, alguns aspectos que poderiam ter sido tratados de forma diversa e foi exatamente o que foi feito no Tribunal Superior do Trabalho, mas aqui ninguém pretende, por óbvio, condenar a regulamentação do TJDFT, foi o primeiro tribunal a regulamentar e aí, claro, é muito mais fácil ser um crítico de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta é muito mais fácil. Mas, enfim, sigamos, meus amigos, que o tempo é curto e o tema é muito longo. A LGPD, na sua revisão, de 15 de 8 de 2018, a sua vigência a partir de 18 de 9 de 2020, as penalidades administrativas a partir de 1º de agosto de 2021. E aí eu gostaria de destacar, né? Eu que, no âmbito da União Europeia, em 95, nós tivemos a Diretiva 46 e essa Diretiva 46 funcionou como um certo espelho do GDPR e também da legislação brasileira, a LGPD. O GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele está em vigor desde 25 de maio de 2018. E podemos imaginar a princípio, ah, mas por que falar de GDPR e por que abordar GDPR se a gente tem uma lei própria? A nossa lei própria, ela tem muitas lacunas, ela tem muitas omissões no campo das relações de trabalho, que a professora Bólia, o professor Rafael Miziara vão abordar aí no período da tarde, mas ela tem um regramento extremamente minudente, que ela aborda, inclusive, Platão, em pouca gente percebe isso, ela aborda, inclusive, o tratamento de dados pessoais no exercício da função jurisdicional. Ela faz ressalvas específicas sobre o poder judiciário no exercício da sua própria jurisdição. É um regulamento muito vasto, é um regulamento muito detalhado e que, por isso, eu trago aqui os excertos específicos que me parecem serem pertinentes. Bom, mas avançando, né, aqui inicialmente na LGPD, para que a gente possa trazer nas omissões eventuais previsões do GDPR, como uma fonte supletiva, a LGPD cuida do tratamento de dados de pessoas físicas, por pessoas físicas e jurídicas. Então, já entraria o poder judiciário. E diz mais, no âmbito público e no âmbito privado. Portanto, a princípio, a LGPD tem boa incidência no âmbito do poder judiciário. O artigo primeiro é o que traz essa estruturação gráfica aqui, que eu apresentei no artigo, no slide antecedente. Mas aí a gente precisa, a partir disso, fazer uma reflexão justamente sobre essas funções típicas e atípicas. A LGPD não disse aqui que tipo de atuação seria objeto de sua incidência. Ela apenas disse por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, e trouxe o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Diferente da LGPD, o GDPR ou o RGPD, na nomenclatura de Portugal, isso vai variar dependendo do país, o GDPR, ele traz esse regulamento, uma previsão específica sobre o poder judiciário. Porque aqui temos uma atividade legiferante, temos uma atividade do poder legislativo, no âmbito da LGPD, o órgão, digamos, fiscalizador, o órgão que é dita normas, o órgão que, digamos, dita as regras, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, no Brasil, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é vinculada diretamente à presidência da república. Então, o judiciário, no exercício da sua própria jurisdição, como função típica, nessa lógica de Montesquieu, as funções típicas, o judiciário, no exercício da sua jurisdição, ele precisa ter autonomia e independência. E ele exerce não só um poder, mas um próprio dever. É uma função estatal. Daí porque o GDPR faz uma divisão. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, profundo, estudioso acerca da temática, ele menciona em uma obra coletiva o direito civil na era da inteligência artificial, ele avança nisso e ele faz uma ressalva. Ele que foi um dos estudiosos da LGPD, ele faz a ressalva de que a LGPD não cuidaria do judiciário no exercício da sua função jurisdicional. E ele menciona que a LGPD teria sido silêncio silêncio com o silêncio eloquente. E, independente do silêncio ser eloquente ou não, no silêncio, a gente precisa utilizar fontes supletivas. E o direito comparado vem exatamente nesse sentido. Esse considerando que eu trago, que eu vos trago, é o considerando número 20 do GDPR. Ele menciona que o regulamento de proteção de dados da União Europeia é aplicável às atividades dos tribunais e outras autoridades judiciais. E aí, depois, ele faz um ressalvo aqui. Eu grifei, né? Grifei os nossos. Eu grifei a competência das autoridades de controle não abrange o tratamento de dados pessoais efetuado pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional, a fim de assegurar a independência do poder judicial no exercício da sua função jurisdicional, nomeadamente, a tomada de decisões. Deverá ser possível confiar o controle de tais operações de tratamento de dados a organismos específicos no âmbito do sistema judicial do Estado-membro. É exatamente o que foi feito aqui no Brasil, inicialmente pelo CNJ, delegando a cada tribunal que institua sua política de proteção de dados e é o que fez o TST recentemente com a adoção da sua política específica, que vai ser seguida por atos complementares daquela comissão LGPD, com LGPD que se encontra previsto no respectivo ato. E o artigo 55, ele prevê também no seu item número 3, que as autoridades de controle não têm competência para controlar operações de tratamento efetuadas por tribunais que atuem no exercício da sua função jurisdicional. Eu conversava ontem com o professor Fabrício Lima Silva, colega da terceira região, que isso aqui, esse dispositivo, ele tem uma importância extremamente significativa. Se nós não compreendermos sobre essa ótica, significa que a NPD pode determinar, pode editar atos que determinem como o judiciário no exercício da jurisdição vai realizar o tratamento de dados. Sendo que no exercício da jurisdição, nós temos o dever e uma função desse órgão específico, que é o poder judiciário. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no Brasil, não é nenhuma agência, uma autarquia especializada, como é a agência espanhola de proteção de dados pessoais. É um organismo, um órgão vinculado à presidência da República. Então, seria interferência de um poder em outro, de modo que isso me parece ser muito importante deixar claro. O artigo 9º do GDPR também vem em igual sentido, trazendo a previsão sobre categorias especiais de dados pessoais. É o que aqui no Brasil chamamos de dados pessoais sensíveis, como já foi abordado e eu vou destacar daqui a pouco. Mas ele fala que é proibido o tratamento de dados pessoais, ele traz à sua disposição e depois ele faz uma ressalva. O disposto no número 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos. F, né? Eu pulei, eu recortei o que importava aqui. Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial, ou sempre que os tribunais atuem no exercício de sua função jurisdicional. Então, dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que estão a todo momento nos processos, eles podem sim ser tratados e nós não necessitamos de consentimento para isso, tá? É mais uma ressalva que eu gostaria de deixar bem clara. Eu já recebi, assim, questionamentos de colegas se eventualmente deveriam solicitar aos advogados que fosse realizado o consentimento para colher dados no processo. Não, não é necessário, porque nós estamos diante de hipótese legal de tratamento de dados pessoais, o exercício da jurisdição. A lei autoriza isso. E eu vou detalhar um pouco mais à frente que, se você, juiz, requerer o consentimento de alguém para tratar dados pessoais no processo, você ficará extremamente vulnerável, ficará numa posição extremamente complicada. Já antecipando o que está em slides à frente, quando você trabalha com o tratamento de dados pessoais pelo consentimento, esse consentimento tem uma série de requisitos, tem uma série de cuidados particularizados que podem passar batido. Mas não só isso, esse consentimento, a qualquer momento, ele pode ser revogado. Então, se você pede o consentimento das partes ou de terceiros para trazer dados para o processo, a parte fica numa situação de regência legal, que ela pode dizer, senhor juiz, revoga o meu consentimento, e aí você não vai poder prestar jurisdição, seria uma situação extremamente vulnerável que eu não aconselho. Nós temos que ter a consciência que podemos sim tratar esses dados pessoais. Agora, quando são questões que envolvem estado de saúde, estado de família, aquelas hipóteses de sigilo, aí nós podemos atribuir o sigilo. A grande questão, isso também está um pouco mais à frente, é que a partir do novo Código de Processo Civil, já não tão novo, nós temos sigilo quando envolver a proteção da intimidade. Mas a leitura que se faz de proteção da intimidade é uma leitura muito restrita. Numa esfera da teoria dos círculos concêntricos, seria aquela esfera mais restrita, seria algo extremamente invasivo que nós estaríamos falando. Então, talvez isso passe pela releitura do que é intimidade para fins de atribuir segredo de justiça. Os meros nomes, CPFs, dados, me parece que não são propriamente uma intimidade que atribua um segredo de justiça ao processo. Ah, Yuri, mas aí todo mundo pode pesquisar os dados pessoais, todo mundo pode ter acesso a CPF, nome das pessoas, no processo e a LGPD não cuida disso? Olha, a LGPD até trata da intimidade, ela visa, um dos seus fundamentos principais é a privacidade e a intimidade, mas nós temos que ter a consciência de que no exercício da jurisdição estamos nessa função atípica e o que eu iria destacar aqui agora é, na verdade, que existem mecanismos da LGPD, por isso o conhecimento amplo, ele é muito importante, ainda que não se aplique a LGPD no exercício da função jurisdicional, que é o que eu defendo, nós temos diversos mecanismos saudáveis na LGPD que podem ser transportados para os regulamentos internos de cada tribunal, como, por exemplo, eu vou detalhar de maneira gráfica daqui a pouco, mas anonimização e pseudonimização. Isso é uma técnica que muitas vezes depende de engenharia, de informática e que ajudaria muito a evitar, a evitar deturpações, porque aqui eu já preciso deixar muito claro, quando se fala em publicidade dos atos processuais, isso veio, isso surgiu lá atrás com uma lógica de que o processo não poderia ser um segredo, de que isso é uma atividade pública e as pessoas poderiam eventualmente ter acesso querendo. Mas quando nós temos a virtualização, a inteligência artificial, Big Data, quando temos essa revolução 4.0 ou 5.0, a coisa toma uma dimensão muito além. A gente passa de uma mera publicidade, uma potencialidade de consulta para uma completa devassa da vida das pessoas. E aí a gente perde, inclusive, valores que a gente deve tutelar. Veja um exemplo. nós não podemos pesquisar certidões trabalhistas na Justiça do Trabalho pelo nome da pessoa. Afinal de contas, isso geraria uma discriminação. Você poderia perceber que a pessoa estaria com o processo judicial e ela ser discriminada no acesso ao mercado de trabalho. Pois bem, a despeito disso, a despeito da certidão não sair pelo nome do reclamante, do trabalhador, se você for nos sítios de jurisprudência dos tribunais ou em portais, como muitos de pesquisa jurisprudencial, se você colocar o nome da pessoa lá na pesquisa de jurisprudência. Você acha. Pode fazer a pesquisa no site de um tribunal. Você coloca o nome, tem lá, gravado, fulano de tal. É muito fácil a empresa fazer lista suja hoje. Ela não precisa da certidão. Basta acessar a pesquisa de jurisprudência. Então, por que não anonimizar ou pseudonimizar? São mecanismos que a gente depende de um trabalho de engenharia de informática, mecanismos que levam certo e um complexo trabalho, estruturação, mas que talvez seja o caso e seja a hora de partirmos para esse caminho. Bom, mas antes de falar sobre situações específicas nos processos judiciais, eu queria só revisitar brevemente, não vou ocupar muito tempo, os princípios, porque são, como está aqui o alicerce ou as vigas mestras, que nos trazem a compreensão de como interpretar, de como julgar. Nos trazem a compreensão também na lacuna de como entender, de como compreender. Os princípios têm a função normogenética, como diria Canotilho, mas têm a função interpretativa, têm até mesmo a função normativa para boa parte da doutrina. Pois bem, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. E eu não vou abordar aqui de maneira descritiva, mas eu vou destacar finalidade, necessidade e transparência. Finalidade. Você só deve coletar dados para fins legítimos, informando com clareza ao usuário a finalidade da coleta. Então, veja só, nós coletamos dados e esses dados devem guardar uma finalidade. Quando nós tratamos dados pessoais nos processos, qual é a finalidade que fazemos? A finalidade é o exercício da jurisdição, é prestar, como eu disse, essa nossa função estatal. Agora, a partir do momento que esses dados saem do processo para uma finalidade diversa, claramente temos um divórcio com o princípio da finalidade. Mas aí não é culpa do juiz, é culpa de quem faz o mau uso do dado. O juiz está ali obrigado a prestar a jurisdição e também deve observar a publicidade dos atos processuais e a publicidade da fundamentação das decisões judiciais. Quem faz o mau uso, esse sim, deve ser responsabilizado. E aí a gente parte também para uma discussão relevantíssima, que é o uso de dados processuais para fins econômicos ou até para fins preditivos da jurisprudência. Ou seja, para predizer um possível resultado do julgamento. Existem as chamadas lautecs, legal techs, que são empresas que trabalham com engenharia de informática, com essa sofisticação de informática e são capazes de traçar um perfil do julgador. Vou até avançar um pouco mais para já mostrar isso pelo contexto do princípio da finalidade. Já estudei bastante esse assunto, até com o professor Vitor Salino, colega, juiz aqui da terceira região. Foi meu professor na disciplina específica do mestrado. E quando falamos aqui de analíticas, jurimetria, as chamadas lautecs, elas trazem algumas previsões de porcentagem de êxito de um processo baseado em uma jurisprudência. Eu risquei, por óbvio, aqui o nome dos colegas, mas você consegue pegar... Acabei de verificar que ficou um nome específico aqui, tá, pessoal? Mas é um amigo pessoal, amigo íntimo, e ele sabe que a pesquisa foi feita testando o nome dele. Então, o consentimento é inequívoco nesse caso. Mas vejam como a gente precisa ter cuidado, né? Bom, aqui embaixo eu risquei porque tinha o nome de outros colegas. Mas seria melhor até eu ter tirado o nome de outro colega específico. Mas, enfim, meu grande amigo. Você consegue puxar o valor médio de acordo, o valor médio de causa, o valor médio de condenação. Você consegue, inclusive, consultar o percentual de procedência. E a média de valores que são arbitrados no assédio moral. Você filtra por pedido e você filtra mais ou menos a média dos valores que são arbitrados. Seria possível isso, né? Seria uma atividade viável? Você consegue puxar a média de improcedência. Então, você pode pensar, ah, eu não vou ajuizar processo agora. Ou então, eu tenho um foro alternativo, eu vou ajuizar naquele outro local. Porque, por essa análise, fica claro que nós temos uma maior probabilidade de procedência ou de improcedência. Isso violaria o juiz natural? Seria isso possível? Justamente por essas dificuldades, essas deturpações, foi que, na França, houve a proibição de predição. Houve a proibição da jurimetria com base na sua jurisprudência, inclusive com pena de cinco anos de prisão, tá? Esse é um link específico, mas no Google você acha facilmente essa previsão. A França capitulou isso como crime. Agora, a princípio, nós nos assustamos com essas previsões, né? Com essas previsões específicas, com essa análise com base na jurisprudência, porque a finalidade dos dados seria para prestar a jurisdição, e não para você antever resultados e suas chances de êxito na demanda. Por outro lado, né? Sobretudo essas legal techs que atuam com esses dados já foram instadas a se manifestar sobre o assunto e eles trazem um fundamento que é pertinente também, um fundamento que tem a sua relevância para a discussão, que é o seguinte, olha, se nós proibirmos o uso dos dados judiciais para fins estatísticos de jurisprudência, para fins também de predição de jurisprudência, nós estaremos violando a isonomia. Nós estaremos fazendo injustiça, porque os chamados repeat players, né? Os grandes litigantes, os litigantes habituais, eles têm sua própria base de dados e eles conseguem fazer mapeamentos. Nós sabemos disso. Itaú, Santander, qualquer banco, né? Qualquer instituição financeira, né? É óbvio, é público que estamos falando de instituições que têm diversos processos e é possível que eles façam análises preditivas com base nos seus dados. Mas um eventual litigante individual, uma pessoa que não tem habitualidade na litigância, ela não vai ter como fazer essa predição. E aí como fica? Essa pessoa estaria, digamos, litigando em condição de desigualdade? É uma reflexão, né? Agora, para além da jurimetria, nós temos os dados no processo sendo usados com fins completamente alheios. Com fins de pesquisa de crédito, com fins, muitas vezes, até de identificar riquezas, dados pessoais para distribuição de conteúdos específicos, estrategicamente selecionados. E não é essa a finalidade. Mas, repito, aqui não é um erro da atividade do juiz. Então, não é uma culpa que devemos assumir. Mas devemos, sim, trabalhar boas práticas, como a pseudonimização, a anonimização, para que se possa evitar esse tipo de situação. Aqui eu já deixo uma boa prática que deve ser pensada sob a ótica de engenharia de informática do sistema AUD, por exemplo. Nós temos os dados da testemunha nas audiências que são públicas e esses dados das testemunhas eles ficam disponíveis na ata de audiência. Todo mundo assiste, né? Nós temos sessões de sustentação oral, temos sessões de julgamento das turmas, dos tribunais no YouTube. Todo mundo assiste, escuta tudo. Todo mundo tem acesso a esses dados. E por mais que seja o exercício da jurisdição, por mais que não seja um ato ilegal, um ato ilícito do juiz, por que não evitar e fazer boas práticas, como, por exemplo, a pessoa é qualificada em sala apartada. No lobby, né? Como a gente costuma chamar aqui pelo Zoom, é qualificada em sala apartada, os dados são inseridos lá no sistema AUD e numa customização de sistema, esses dados não ficam visíveis. É uma solução essa, até simples, em termos de engenharia da informação, tá? Então, boas práticas a gente deve, sim, adotar para evitar esse tipo de deturpação. Voltando lá, meus amigos, ao slide em que tratávamos os princípios, mencionei aqui o princípio da finalidade para mostrar que podemos adotar boas práticas para preservar a finalidade. Nós temos a necessidade de adequação, livre acesso, precisão, não discriminação, responsabilidade, tudo isso vai ser abordado na parte da tarde pela querida professora, amiga, e que tanto admiro, o Vole é Bom Fim, também pelo querido amigo, brilhante professor Rafael Miziara. Então, eu vou me ater só à questão da necessidade, tá? A necessidade significa, também, a gente costuma chamar de princípio da minimização. O que é isso? Eu devo exigir os dados minimamente necessários. Na jurisdição, eu não tenho como dizer que algo é minimamente necessário. Ah, você não poderia, você não precisava ter feito essa narrativa que envolveu outras pessoas, isso não era necessário para a procedência. O juiz não pode limitar a narrativa de ninguém. Então, esse princípio da necessidade, no exercício da função jurisdicional, ele não vai, por óbvio aqui, muitas vezes ser invocado. Mas o judiciário, no exercício das suas funções administrativas, sim, ele precisa se ater àquilo que é minimamente necessário. E aí tem discussões, né, que vão lá desde a iniciativa privada até mesmo o poder público. Ah, eu posso ter ponto biométrico dos servidores? Eu vou me reservar ao direito de responderem na parte da tarde pelo nosso tempo, tá certo? Porque é uma discussão que envolve a mesma questão de trabalhadores, se é necessário biometria, ou se a biometria seria um meio mais eficaz e, portanto, possível. Mas eu coloquei aí a questão só para que vocês possam refletir. E o princípio da transparência? Aqui eu acho que ainda precisamos também avançar nos tribunais. O usuário, ele deve ser informado de maneira clara sobre os riscos e os dados coletados. É isso que muitas vezes se faz com aqueles chamados cookies, né? Você pode perceber que hoje, quase todos os sites, tem lá assim, adotamos cookies para melhorar a nossa experiência. Olha que romântico, né? Para melhorar a nossa experiência. Não disse nada. Não disse nada. Você está usando para quê? Para fins estatísticos? Tudo bem, cookies, você coleta informações para traçar perfis e direcionar melhor os conteúdos, né? Direcionar de forma mais satisfatória. Então, diga, né? Para que que é? E diga que vai ser para fins estatísticos, diga que vai ser para, no tribunal, para efeito de uma filtragem mais específica de jurisprudência, porque a pessoa usa para jurisprudência, mas dizer para melhorar a nossa experiência, aí você não está, digamos, adotando a LGPD na sua finalidade, na sua teleologia. é o que a gente chama, né? De aceitação fake de cookies. Você coloca para melhorar a experiência e melhorar a experiência é qualquer coisa. Pode ser para mim, pode não ser para você. Mas, enfim, princípio da segurança, né? Que os dados precisam estar protegidos, por isso os investimentos em sede de tecnologia da informação serão muito importantes para prevenir, princípio da prevenção, e ao final de contas, para responsabilidade. E aí, na responsabilidade, é onde eu vou chamar a atenção de um aspecto que eu acho que a gente precisa discutir mais na regulamentação dos tribunais, mas eu printei a tela, separei o trecho específico do ato conjunto e a gente discute lá na frente. Só revisando conceitos essenciais, basicamente, bem rápido, bem resumido, dado pessoal é qualquer dado, perdão, dado pessoal é qualquer informação, o termo, o núcleo seria informação, qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Por que identificável? O nome, o CPF, já identifica de cara. Agora, tem determinados dados que, a princípio, não identificam, mas que podem identificar. Você tem um dado e você consegue chegar lá. E o dado pessoal sensível, eu vou mostrar essa questão do identificável daqui a pouco no próximo slide. O dado pessoal sensível é um dado pessoal, mas que tem outros atributos, outros caracteres que, em tese, são potencialmente discriminatórios. A professora Volia ou o professor Rafael Miziara vão tratar sobre uma relativização do que é sensível em termos gerais, a LGTB é uma lei geral, e o que é dado pessoal sensível para fins trabalhistas. Mas, esse rol, para mim, não é um rol taxativo, é meramente exemplificativo, porque ele cumpre uma finalidade, mostrar que são dados potencialmente discriminatórios. O que eu queria chamar a atenção pessoal é o seguinte, se eu perguntar para vocês o seguinte, olha, a profissão de alguém é um dado pessoal? E vejam só, por mais que vocês podem até pensar o seguinte, poxa, mas você disse, Yuri, que no exercício da jurisdição a gente pode tratar e a gente não está cometendo atlito. Sim, no exercício da jurisdição, mas todos nós juízes temos relações administrativas na Vale. Nós trocamos informações com servidores, enfim, todos nós tratamos dados pessoais, é natural, e a gente precisa conhecer esses conceitos. Por óbvio, não dá para em uma hora a gente ver tudo, mas eu estou tentando trabalhar aqui o que eu acho que é um núcleo mais importante. Depois a gente vai ter na Enamate ainda outras abordagens, eu sei que é uma preocupação constante da administradora, do doutor Platon Neto também, essa questão da LGPD tem dado uma prioridade, uma atenção muito especial que é louvável. Mas, enfim, a profissão de alguém seria um dado pessoal? A gente pode se perguntar, não, profissão não identifica. Aí é que eu chamo atenção e peço o cuidado de todo mundo. A profissão pode ser um dado pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que em uma empresa de cosméticos tenha vários funcionários, e tenha uma pessoa que é advogada, só tem uma advogada. Se eu divulgar algo que fique claro que aquele dado é de uma advogada, eu estou permitindo a identificação. Então, por isso, a gente precisa lembrar da teoria chamada teoria do mosaico de fulgêncio, que diz o seguinte, eu estou sem a minha canetinha aqui, senão eu iria circular, mas imaginem um pedacinho amarelo desse aqui. Um pedacinho amarelo desse, se ele for analisado isoladamente, ele não significa nada. Mas esse pedacinho amarelo, no contexto de todos os outros pedacinhos, nos permite enxergar que isso é uma lâmpada. Então, sim, a gente está falando de um dado pessoal, e a gente deve sempre pensar sob essa perspectiva. perspectiva. A anonimização, que é uma coisa que os tribunais precisarão usar muito. Dado anonimizado é aquele dado que você retira a possibilidade de ser identificado. A anonimização seria a supressão da identificação. Isso tem várias formas, existem vários métodos para anonimização. Supressão de caracteres, embaralhamento de dados, de maneira gráfica, você retira fragmentos dos dados e depois você embaralha. Claro, na tecnologia da informação você tem recursos para depois colocar no lugar de novo. Certo? Mas você, a princípio, quando pegar tudo isso aqui misturado, imagine só essa parte aqui, a metade do slide, você não identificaria exatamente o que se trata. Seria até melhor mesclar essas cores, para evitar uma possível percepção mais aguçada. Bom, por que a anonimização é importante? Porque, segundo o artigo 12, quando você anonimiza dados, esses dados não são considerados dados pessoais. Então, toda a proteção sobre dados pessoais, todos os limites, inclusive limites temporais, eles não se aplicam se os dados forem anonimizados. A anonimização é uma técnica complexa, até porque ela precisa ser segura, ela não pode permitir a sua reversão por meios acessíveis ao homem médio, por assim dizer. Então, existem muitas vezes outros mecanismos que são utilizados como a pseudonimização. A pseudonimização, ela seria, na verdade, a criação de um banco paralelo. você cria um banco paralelo para que você possa desidentificar, mas que você tenha de maneira fácil em outro banco de dados protegido por senha forte, criptografia, o acesso a essas informações. Quando a gente fala aqui dados coletados, imaginem que nós tenhamos esses cinco dados que são coletados, nome, gênero, nacionalidade, profissão e OAB. quais são os dados claramente pessoais aqui antes de uma anonimização? Nome e OAB. Como eu disse, a profissão pode eventualmente ser também, vai depender de todo esse contexto. Quando eu anonimizo, eu suprimiria ou eu tiraria por meios técnicos a possibilidade de identificação tranquila. Agora, vejam que interessante é a pseudonimização que você cria um banco paralelo específico. Nesse banco paralelo específico, em vez de colocar o nome, eu vou colocar o identificador. E lá no banco principal não vai ter nome nem OAB, vai ter só o número do identificador. Isso é muito legal quando a gente trabalha com ambientes coletivos e com documentos que são acessíveis. Imaginem até mesmo a secretaria de uma unidade judicial. Eventualmente, tem documentos que são acessíveis a várias pessoas. Em vez de ter nome e, eventualmente, uma matrícula, um cadastro, você coloca o identificador e todos os dados ali vão estar com o identificador. E aí, no identificador, você tem as outras informações. É por falta de uma pseudonimização como essa que nós, juízes, já enfrentamos vários casos em que a pessoa era soropositiva, ela contraiu o vírus HIV e todo mundo na empresa ficou sabendo porque ficou lá numa pasta, o atestado, ficou numa pasta do RH, do Departamento de Pessoal, alguém viu, comentou, e por aí vai, a coisa se disseminou. Então, a pseudonimização é um recurso fabuloso que pode ser utilizado no nosso âmbito administrativo e pode ser utilizado também no âmbito judicial. O JUSBrasil, em relação a que é, talvez, a maior consulta de jurisprudência privada que nós temos no país, ele hoje já tem alguns recursos de pseudonimização para situações específicas, mostrando que, sim, é possível fazer a pseudonimização. Mesmo em alguns processos que estão em segredo de justiça, que não estão, perdão, em segredo de justiça, mas que envolvem situações sensíveis, o JUSBrasil, ele tem algumas situações em que lá constam apenas as iniciais de um nome. Então, o judiciário poderia pensar em uma pseudonimização também para o aspecto jurisprudencial. Claro, a gente pode pensar iniciais, e isso já chegou a ser imaginado por tribunais na divulgação de olerites, de contra-cheques dos nossos subsídios, que o STF entendeu que, pelo portal da transparência, pela lei de acesso à informação, isso deve ser divulgado. Embora o STF tenha decidido assim já, a pseudonimização me parece que seria uma forma de acomodação mais segura entre o princípio da transparência, o princípio da publicidade e também a privacidade e a intimidade. Imagine a situação de contra-cheque dos servidores ou de magistrados. É necessário que a sociedade saiba quanto cada um ganhou especificamente ou a necessidade da sociedade é controlar os gastos públicos numa ótica geral e, se for o caso, ter questionamentos específicos. Tem lá vários olerites com identificadores, então tem um identificador que chama a atenção. Aquilo poderia ser questionado pontualmente e ser tratada a informação reservadamente a quem demonstrasse ali o interesse, mas essa exposição, essa devassa pura e absoluta me parece extremamente exagerada. E a LGPD, como veio tutelar valores como a privacidade e a intimidade, que tem estatura constitucional e temos até uma PEC para ser aprovada nesse sentido, que está em tramitação avançada, a LGPD talvez reacenda a discussão para quem sabe se trabalhar um overruling, uma superação dessa nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Bom, tratamento, para ficar claro, e a gente vai entrar no ato a partir do próximo slide, o ato do TST, tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. Veja que ele vai usar 20 verbos, coleta, produção, recepção, classificação, e aí eu vou resumir dizendo, é qualquer operação. Basicamente, o que você fizer com o dado pessoal, isso é tratar dados. E, para fechar os conceitos básicos, que aqui a gente entra no ato, a gente precisa entender as figuras do controlador, operador, encarregado. Quem que é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais? Vamos imaginar o poder judiciário. A quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais? A gente pode pensar a princípio, como todos os tribunais, quase todos, têm feito, a gente pode pensar o seguinte, bom, o controlador é o presidente do tribunal, porque cabe ao presidente as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Inclusive, o ato conjunto 4 do TST, CSJT, Gabinete da Presidência, trabalha sob essa perspectiva de que o controlador é o presidente do tribunal. Mas, o TJDFT também seguiu essa linha, mas fica a minha reflexão, e reflexão também de outros colegas. Será que a decisão não compete ao tribunal em si? aqui sob a perspectiva mais ampla, e o presidente está apenas presentando aquela instituição, à luz da teoria do órgão de Otto von Dirk, o presidente do tribunal estaria ali presentando a instituição. Então, não seria ele pessoalmente, porque colocar o presidente do tribunal como controlador, isso pode implicar uma responsabilidade direta dele, que na verdade seria uma responsabilidade da instituição, ainda que através dele, se ele tiver agido com aquelas situações que geram sua responsabilidade pessoal, segundo a Lomã, aí sim ele teria sua responsabilidade, mas se ele for o controlador, a responsabilidade é imediata dele, e isso me preocupa um pouco, porque, embora eu, na verdade, por óbvio, embora eu não tenha sido presidente de tribunal, sou juiz, mas eu já trabalhei, por exemplo, estou vendo aqui na tela o doutor Francisco Tarcísio Lima Verde, foi presidente do tribunal da sétima região, é desembargador até hoje, a brilhanta, a minha terra natal, é pessoa com quem muito aprendi, e, por óbvio, então, nesse contexto, eu lidei com várias situações em que a gente vê que o presidente do tribunal, muitas vezes, ele, na realidade, toma decisões que são decisões de estrita boa-fé, são decisões pautadas numa retidão de conduta que se julga correta, e mesmo assim sofre questionamentos de toda a ordem, então, me preocupa, às vezes, um pouco, essa previsão do controlador ser o presidente do tribunal, é algo que a gente poderia refletir com mais vagar depois. Operador, operador aqui, eu gostaria de elogiar muito o ato do TST, porque, segundo a lei, o operador é uma figura facultativa, pode ou não existir, quem trata os dados pessoais, o tribunal, uma empresa, nas relações privadas, ele vai precisar tratar por meio de pessoas, afinal de contas, é uma ficção jurídica, é aqui onde eu reforço até a questão do presidente do tribunal, quando o presidente toma uma decisão referente ao tratamento de dados pessoais, quem está tomando é o tribunal, só que o tribunal é uma ficção, então ele precisa fazê-lo por meio de uma pessoa, que, no caso, é a presidente ou o presidente do tribunal, o operador é uma figura que pode existir ou pode não existir, e é a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, então, o que se enxerga como operador, até mesmo sob a ótica do direito comparado, sob a ótica do GDPR, operador é quando, em vez de uma empresa, em vez de um órgão público, fazer o tratamento de dados pessoais, ele delega uma atividade, imagina, tem uma terceirização, ele delega a atividade e diz assim, ó, você vai cuidar aqui da minha contabilidade, contabilidade é muito fácil de perceber isso, olha, você, empresa tal, vai fazer minha contabilidade, aquela pessoa, em nome desta, vai tratar dados pessoais, isso é um operador, só que, imaginemos novamente os tribunais, o que que os servidores fazem diariamente? Diariamente, os servidores tratam dados pessoais, nas mais diversas atividades, pessoais, eles recebem, coletam, produzem, encaminham, tratam dados pessoais a todo momento, aí o TJDFT, tá, e aqui não é nenhuma condenação, é uma reflexão, repito, né, somos todos aprendizes nessa tarefa nova da LGPD, é, o TJDFT disse, olha, os servidores são operadores, eu, até pela abordagem que já fiz, eu não concordo, a princípio, com essa perspectiva, porque os servidores estão tratando, quando eles tratam os dados, é o próprio tribunal que está fazendo, que precisa ali de agentes, se a gente imaginar a iniciativa privada, são prepostos da empresa, aquelas pessoas que estão tratando dados, né, é como se o próprio empregador estivesse fazendo o tratamento dos dados pessoais, a teleologia da lei, na minha compreensão, é trazer essa figura facultativa do operador, quando você traz uma terceira pessoa, e o empregado, o servidor não seria uma terceira pessoa, isso deságua, isso tem efeito prático, porque vai desaguar mais uma vez onde? Vai desaguar exatamente lá, no âmbito da responsabilidade, há uma previsão, duvidosa, de responsabilidade objetiva, eu falo duvidosa, porque tem várias interpretações, a professora Vole deve tratar disso mais tarde, há quem diga que é solidária, há quem diga que não, há quem diga que é solidária, é peronomútil, é solidária, mas em determinadas situações, então a gente pode estar falando de uma responsabilidade solidária pelo simples exercício de uma atividade inerente à sua função, então me preocupo, o que o TST fez? O TST colocou, artigo 18, o TST foi extremamente cuidadoso, são operadores no âmbito do Tribunal Superior de Trabalho e do CSJT, as pessoas naturais ou jurídicas de direito público que realizarem operações de tratamento de dados pessoais em nome do respectivo controlador, isso é basicamente a dicção da lei, então qual foi o cuidado aqui? Foi não cravar que o servidor é um operador, a gente vai ter a oportunidade de discutir essa questão com cuidado, de avançar e aprofundar essas questões, e aí a gente tem uma norma aberta que permite avaliar se o servidor amadurecer, se o servidor é ou não, e aí isso pode ser tratado numa norma subsequente. Nesse momento inicial, em que há muita discussão, até no âmbito do TJDFT, há um debate muito intenso se continua sim ou se não continua, então me parece que foi uma redação extremamente cuidadosa. Agora, a questão do controlador, o artigo 13 do ato conjunto do TST diz que o controlador é o ministro-presidente, essa é uma dúvida que eu tenho, se deveria ser ou se o controlador é o próprio tribunal, ou se seria até mesmo em última análise a União, e o artigo 15 traz uma outra figura que é do encarregado, que aí eu vou precisar só explicar o inciso 8. O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, titular de dados e a NPD. O que significa isso, meus amigos? O controlador vai realizar o tratamento de dados, aí ele compete à decisão, tem o titular dos dados pessoais e tem a NPD. E o encarregado é essa figura que fica aqui no meio, essa figura que faz a ponte, essa figura que muitas vezes vai ter que puxar a orelha do controlador e dizer, olha, está errado, vai ter que advertir, isso aqui está violando a política de privacidade, viola a LGPD, é aquela pessoa que vai supervisionar tudo e que também vai ser uma ponte entre a NPD e o controlador, porque a NPD vai editar normas complementares, pode fazer fiscalização e de repente dizer encarregado, tome providências, isso está errado e ele vai ter que levar isso para o controlador. O titular dos dados pode fazer solicitações, tem direito de fazer solicitações ao encarregado e esse encarregado deve tomar providências junto ao controlador. O TST regulamentou no artigo 15 dizendo que a função do encarregado será de um juiz auxiliar. Eu até vi uma determinada crítica de que não seria, conversando, refletindo, tentando melhorar, eu ouvi uma crítica de que não seria mais indicado um juiz ser encarregado. Só que aqui, pessoal, é preciso fazer uma ressalva. Não é o exercício, não é o juiz no exercício da sua função jurisdicional, não é você juiz lá da vara tal que você vai estar prestando jurisdição e que você vai ser encarregado, nem poderia, porque teria conflito de interesses, porque você trata dados pessoais, as pessoas tratam em seu nome dados pessoais e você seria o encarregado que faria a ponte entre a NPD, titulares e você mesmo. Não faz sentido você ser o encarregado, você ser a ponte de você mesmo com as outras pessoas. Seria um juiz auxiliar. E alguém até criticou também no seguinte sentido, repito, crítica respeitosa, é só construtiva, só de debate. Foi dito assim, mas seria melhor alguém com conhecimento de informática do que um juiz. pessoal, existe um ato, certo, do Ministério da Economia, a instrução normativa, Secretaria do Governo Digital, que é vinculada em última análise ao Ministério da Economia, que dispõe sobre a indicação de encarregado para tratamento de dados pessoais no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal. E esse ato diz que não devem os órgãos públicos federais fazer a indicação de encarregado a alguém que seja responsável por TI. Então, quem tem responsabilidade por TI não deve, sabe por quê? As violações de tratamento de dados pessoais muitas vezes vão decorrer do próprio sistema, vão decorrer justamente da tecnologia da informação. E aí, se essa pessoa com conhecimento da tecnologia da informação for o próprio encarregado, a gente tem um patente de conflito de interesses, ele vai puxar a orelha dele mesmo, ele vai assumir a própria responsabilidade então não é saudável. Embora, na minha compreensão, nós não nos vinculemos a esse ato, isso é questionável, embora não nos vinculemos, me parece extremamente pertinente essa previsão. Aqui são as previsões da atividade de encarregado que eu já expliquei, eu vou passar esses slides aqui para a gente poder avançar e aí eu trago mais uma vez o GDPR, regulamento europeu. o responsável pelo tratamento e o subcontratante designam o encarregado da proteção de dados sempre que o tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público excetuando os tribunais no exercício de sua função jurisdicional. O que está dito lá na União Europeia? É preciso ter um encarregado no Poder Judiciário? Sim, é preciso. O Judiciário exerce várias atribuições administrativas, mas em relação à jurisdição não se fala encarregado. Então não tem encarregado sobre a sua atividade judicial, porque ela é um dever seu de prestar e você não pode dizer em que medida as pessoas podem provocar o Judiciário. O que se pode fazer é a atribuição de sigilo como já mencionamos. aqui eu já mencionei o artigo 7º prevê que o tratamento pode ser realizado para cumprir obrigação legal como nós cumprimos em relação ao exercício da jurisdição para o exercício regular de direitos em processo judicial e a coisa deságua até mesmo para a proteção de crédito. Afinal de contas as certidões negativas elas visam proteger crédito também de certa forma. As certidões negativas dos tribunais. O consentimento isso vai ser tratado de maneira mais clara no período da tarde mas o consentimento se for para dados sensíveis tem que ser inclusive destacado aí existem vários cuidados que devem ser abordados que devem ser observados. O GT29 fala sobre formas adequadas de consentimento para quem nunca ouviu falar de GT29 é o grupo de trabalho do artigo 29 do GDPR. O que é isso? Lá no GDPR tem um artigo chamado 29 um artigo de número 29 que diz que deverá ser criado um órgão para emissão de pareceres circunstanciados sobre questões duvidosas da LGPD e aí esse GT29 tem vários pareceres pareceres importantes que abordam por exemplo negociação coletiva de dados pessoais dentre outras situações. Autorização genérica não é possível então aquela previsão assim pulques genéricos para melhorar a nossa experiência de modo romântico parece-me que não seria possível. Consentimento pode ser revogado a qualquer momento como eu já mencionei e aqui uma coisa muito importante que vai desaguar os nossos processos judiciais envolve nossas relações com os servidores envolve questões administrativas mas vai desaguar nos processos judiciais e vai respingar até mesmo na licitude ou não de provas provas ilícitas ilegítimas etc. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Ok. E o que diz o parágrafo 4? Saudando aí o desembargador Paulo Pimenta lá do TRT de Goiânia e tive recentemente na EJU de 18 foi um grande prazer. Eu menciono só brevemente aqui algumas pessoas pessoal que aparecem aqui poucos. Parágrafo 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Vejam só quando a gente estiver falando de dados públicos a gente não precisa de consentimento para colher. E isso pode vir para o processo. ou não e pode vir e ser questionado e aí fica a pergunta o que é um dado manifestamente público? Dado manifestamente público a pessoa faz uma postagem numa rede social isso é público? Bom a rede é fechada ou a rede é aberta? Se for uma rede fechada será que é manifestamente público? Porque ainda temos que diferenciar dados públicos de dados manifestamente públicos. e aí então a gente vai discutir nos processos a licitude dessa prova não, espera aí foi ele que colocou isso aqui na sua rede social? Não, espera aí isso aqui não é manifestamente público é uma rede para amigos você pediu para alguém pintar a tela? Isso não é possível então as esferas os círculos de privacidade eles vão eles vão ser objeto de cuidado. Eu coloquei sob o término do tratamento de dados só para contextualizar também o ato que há uma previsão que depois do encerramento de contratos por exemplo do tribunal com determinados entes a gente faz terceirização nos tribunais a todo momento lá tem a previsão que os dados devem ser eliminados e eu faço só uma ressalva segundo o artigo 16 da LGPD nós podemos manter os dados depois de finalizados os contratos depois de cumprida a finalidade quando houver a necessidade do cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória o que que é isso eu posso vir a ser questionado judicialmente então eu tenho que ter os dados para que eu possa eventualmente me defender na justiça e aí a gente teria a possibilidade de guarda dos dados pelo prazo prescricional mas se eu eliminar eu fico vulnerável desguarnecido sem ter como me defender de demandas judiciais então essa eliminação talvez pudesse fazer ressalva a questão do prazo prescricional o que é um grande problema afinal de contas o que é prescrição actunata quando começa suspende interrompe tem uma série de situações por isso que o mais seguro é o que? em vez de eliminar você anonimizar de maneira segura porque segundo a lei artigo 12 mencionamos já com a anonimização os dados deixam de ser considerados dados pessoais aqui é um resumo do que eu falei no meu entróito sobre a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos nós temos essa publicidade então estamos cumprindo obrigação legal o artigo 189 trata da questão do sigilo e o grande o grande nó de gordo por assim dizer a grande polêmica vai ser sobre o inciso 3 que os processos devem tramitar em segredo de justiça quando constarem dados protegidos pelo direito constitucional e intimidade qual será a dimensão disso? que tipo de dado vai justificar? na minha opinião eu já antecipo coloquei em outro slide situações como SIMBA CCS InfoJude Cisbajude embora tudo isso possa ser feito porque é a nossa obrigação de impulsionar os feitos de tomar providências em relação a sigilo fiscal inclusive existe ressalva na lei complementar 105 mas tudo isso envolve dados que avançam muito na esfera de intimidade então esses dados me parece que o magistrado deveria ter o cuidado de atribuir em sigilo e não só o magistrado mas o próprio tribunal poderia criar a engenharia de modo que o relatório desses dados ele realmente não pudesse ser compartilhado ele ficasse reservado e ficasse realmente só uma certidão de que foi realizada a consulta e pode pontualmente ser feita a averiguação bom mas voltando aqui para a gente finalizar o artigo 367 fala da gravação da audiência o que entra numa grande polêmica nesse momento de audiência telepresencial afinal de contas eu estou aqui em um determinado ambiente em uma biblioteca aqui eu estou de férias aqui é a instituição onde eu gravo pós-graduação onde eu coordeno faço coordenação científica e aí de repente se fosse uma audiência alguém poderia pedir não Yuri eu quero que você vire a câmera para você mostrar o ambiente e até um colega juiz do Rio de Janeiro contou isso em uma live em que eu assisti a professora Vole me indicou eu assisti e ele conta um caso muito curioso que ele pediu que a pessoa virasse a câmera e ele ficou constrangido porque no final das contas para resumir a história tinha uma tia doente a casa era muito humilde não estava numa situação agradável mulher amamentando então envolvia uma esfera bem alargada de intimidade e aí a gente fica bom temos a necessidade de prestar a jurisdição mas até que ponto até que limite essa invasão aqui no caso a invasão ao próprio domicílio me parece que aqui a gente precisaria acomodar essas questões assegurar o exercício da jurisdição mas sem a invasão tão acentuada são cuidados que a gente vai passar a ter hoje mesmo eu pergunto se houver o pedido de virar a câmera eu pergunto eu faço essa contextualização se tem alguma situação que não possa ser mostrada por questão de intimidade bom a lei de acesso à informação vem nessa lógica que o STF julgou no sentido da transparência e aí primeiro a gente teve a resolução 121 do TST que prevê a publicidade dos dados e é isso que eu quero chamar a atenção aqui do poder judiciário segundo a própria resolução 121 lá de 2010 os dados básicos do processo estou finalizando prometo mas os dados básicos são o que? número classe assunto nome das partes o que acaba permitindo lista suja movimentação processual e o inteiro teor das decisões sentenças votos e acórdãos pronto com isso aqui você tem acesso a tudo você consegue utilizar os dados do processo para finalidades diversas então a gente tem uma publicidade prevista em lei não tem como a decisão não ser pública talvez a solução seja de lés diferenda a gente teve inicialmente essa contextualização de publicidade como dizia o Weber Wack lá no evento da escola judicial TRT18 sobre a LGPD a publicidade para garantir esse acesso mas hoje isso se tornou tomou uma dimensão tão grande em uma economia dirigida por dados data driving economy que você pega dados do processo para fins do próprio mercado econômico você para fins de especulação econômica utiliza dados processuais então a solução talvez seja de lés diferenda de você realmente adotar mecanismos que possam impedir uma utilização indevida ter uma investigação uma fiscalização e ter penalidades específicas que isso seja realmente levado à frente para o poder judiciário que a gente adote mecanismos como pseudonimização anonimização principalmente a pseudonimização porque você desidentificaria tudo bem você sabe tudo aquilo mas você não tem identificação e vocês podem pensar mas seria só o caso de colocar as decisões as jurisprudências sempre em pdf não colocar em word como em muitos tribunais isso não resolve porque com a tecnologia da informação é possível você converter texto imagem perdão para texto você converte tanto o texto para imagem como a imagem para o texto já é possível aliás muitas legal techs trabalham com isso trabalham com conversão de imagem em texto e a resolução a portaria perdão 212 ela previu que cada tribunal deve criar o seu comitê gestão comitê gestor de proteção de dados pessoais CGPD foi isso que o TST já fez e editou o seu ato conjunto número 4 fica aí o registro louvável da atuação do Tribunal Superior do Trabalho aqui uma pseudonimização lá no sítio do JUS Brasil e um reflexo processual de LGPD o processo é público mas você não pode utilizar a informação pública e potencializá-la para fins que não são devidos e aí eu finalizo com essa jurisprudência que já tem algum tempo do Tribunal Superior do Trabalho mas que é atual de LGPD embora o processo seja público você não pode fazer inserção de anotação de processo na CTPS que houve anotação por conta de um processo judicial porque aí seria o abuso de direito e tem boas práticas que são que estão previstas ali a partir do artigo 19 do ato conjunto que vão muitas vezes envolver realmente a engenharia de informática não vou abordar essa questão que é uma questão de compliance mas isso aqui é só para deixar um alerta o WhatsApp até para nós juízes nas nossas unidades judiciais ele é utilizado corriqueiramente a gente fala com servidores fala com todo mundo e o que a gente tem a gente tem compartilhamento de informação confidencial a gente tem conteúdo sigiloso que é divulgado a gente tem conteúdos com dados de terceiros e quando você coloca no WhatsApp caiu no WhatsApp caiu no mundo como se costuma dizer então tem que ter muito cuidado e eu sugiro uma política de regulação de uso de dados é o que eu sugiro aqui no manual do compliance trabalhista que na segunda edição tem coautoria da professora Vole Bonfim com o professor Fabrício Lima Silva e aí eu coloco lá alguns termos alguns cuidados que a gente deve ter na hora da criação de grupos de WhatsApp e eu finalizo com a frase do nosso estimado Ariano Suassuna nesse momento de dificuldade em que ele fala sobre o otimismo e o pessimismo ele fala que o otimista é um tolo aquela pessoa que vive naquela vã ilusão de que as coisas vão cair do céu e se transformar ele fala que o pessimista é um chato aquele apocalíptico que só pensa o mal e ele fala que bom mesmo é ser um realista esperançoso esperançoso do verbo esperançar que significa buscar, lutar perseverar é isso que eu acredito nas palavras também aí de Mário Sérgio Cortelli muito obrigado Platon desculpe a extensão o tempo era curto e o tema é muito longo meu amigo excelente professor Iori nós agradecemos imensamente o tempo foi perfeito o conteúdo maravilhoso mais do que conhecimento você nos trouxe também um alento né amigo porque foi um alívio ouvi-lo nesta manhã saber que a gente pode ter mais tranquilidade saber que o tempo acaba como diz o outro ajeitando as abóboras na carroça então nós vamos chegar nesse equilíbrio se Deus quiser a gente já precisa ter tantas preocupações como por exemplo a lei de abuso de autoridade agora com a LGPD e você nos trouxe um pouco de alívio com as suas brilhantes explanações eu anotei até uma coisa aqui que eu acho que eu vou levar sempre quando se tratar disso toda vez que se acusa que envolva algo relativo a isso eu anotei aqui a culpa não é do juiz e sim de quem faz o mau uso dessas informações então a gente tem que ter essa tranquilidade acho que não pode gerar pânico apreensão então foi muito bom você nos esclarecer isso né se o juiz começa a pedir consentimento de tudo ficará a mencer das partes como você bem disse então foi excelente professor nós estamos aqui com o tempo um pouco justo mas eu acho que vale se a gente puder aí eu peço paciência aos colegas acho que mais uns cinco dez minutinhos acho que vale para a gente encerrar tenho aqui algumas questões que foram feitas pelos colegas e aí a gente tenta na medida do possível trazer essas respostas aí sem prejuízo claro se puder enviar alguma resposta por escrito se tiver essa disponibilidade sua depois já compartilhei o material então que me foi enviado então o pessoal está com já esse conteúdo à disposição a primeira pergunta que foi feita aqui no chat meu caro foi feita pela Aline e ela trata da anonimização do nome do reclamante e se isso deveria também abranger o nome da reclamada aí logo em seguida o Gustavo colocou se a reclamada por pessoa jurídica acredita está fora da proteção da LGPD a Simone está sim a LGPD apenas para pessoa natural gostaria de comentar sobre isso perfeito é importante o questionamento Platão porque como foi colocado aí no chat a pessoa jurídica ela não é destinatária de proteção da LGPD ela vai ter uma proteção do código civil que no artigo 52 prevê que se aplicam as pessoas jurídicas os direitos da personalidade no que couber então a proteção do seu nome sua honra sua boa fama sob uma ótica assim geral ela tem sua incidência para alguns isso gera dano moral para outros dando material na ótica de núcleos cessantes discussão doutrinária do direito civil mas eu recomendaria que a anonimização ou melhor a pseudonimização ela alcançasse também o nome da reclamada porque até a luz da teoria do mosaico que eu fiz questão de trazer aquela ilustração de um mosaico se nós não anonimizarmos o dado de uma pessoa jurídica a partir do contexto de uma decisão a partir de narrativas que são relatadas em sentenças em acordos com o nome da empresa a gente consegue descobrir facilmente de quem estamos a falar então para assegurar digamos uma maior impessoalização uma maior impossibilidade de utilização indevida dos dados acho que a pseudonimização deveria alcançar também o nome da reclamada perfeito tem várias questões aqui sobre as testemunhas a qualificação das testemunhas vou tentar aglutiná-las aqui a colega Juliana pergunta como conciliar essa prática da qualificação das testemunhas em apartado com o direito da parte de apresentar contradita após a qualificação aí alguns tratam dessa qualificação também e aí isso não seria em relação ao usuário externo essa preocupação aí o colega Arthur coloca o usuário externo não teria o direito de saber que em outro processo a mesma testemunha declarou o mesmo fato de forma diversa até para a proteção de direito então um comentário geral sobre essa questão dos testemunhos é muito boa pergunta que aí me dá a oportunidade de avançar um pouco mais nessa metodologia quando eu falo da sala apartada eu falo para efetivamente os dados pessoais para situações voltadas à identificação a existência de processos anteriores isso tudo bem isso aí até pode ser mencionado na própria sala mas isso também não impediria a contradita por uma razão a contradita é após a qualificação e antes do compromisso então quando a testemunha fosse chamada pelo seu nome pelo nome muitos já vão saber se tem processo ou não e eventualmente a questão de já ter tido processo ela vai muito provavelmente aparecer antes mas você menciona o nome da testemunha e a colheita de dados como por exemplo o CPF o endereço residencial isso eu não vejo assim o porquê constar publicamente até poderia repito a minha resposta mas eu acho que é um cuidado que poderia ser evitado e aí você sai daquela sala brevemente para fazer a qualificação quando voltar excelência pela ordem gostaria de realizar a contradita ou até mesmo na hora de sair excelência vai ser feita a qualificação após o retorno eu já divirto que eu gostaria de fazer a contradita então na minha opinião não há incompatibilidade o colega Saulo comentou aqui que o endereço pode ficar a proximidade como o das partes talvez Baton olha interessante o questionamento do colega avançando aqui na reflexão talvez pudéssemos pensar de que o advogado participe o advogado vá até essa sala os advogados e a secretária e o juiz mas o restante do público que está assistindo a audiência não talvez seja uma solução bem simples e que atenderia os objetivos interessante interessante muito bom que a gente constrói essas soluções quem sabe faz ao vivo né meu amigo parabéns aí pela sua exposição pelo seu raciocínio mais uma aqui no ato da audiência virtual telepresencial as partes estão escritório de advogado haveria invasão de privacidade vez que estariam tais profissionais no exercício de um munos para auxílio e administração da justiça pergunta a colega Ana Paula essa é uma questão muito delicada sobre a possibilidade me parece que não é o cenário ideal de as testemunhas estarem no escritório dos advogados das partes mas por outro lado a gente está diante de uma situação que se assim não for muitas audiências não podem ser realizadas então alguns cuidados podem ser adotados mas aí me parece que a gente não entraria propriamente na discussão dos dados pessoais mas sim sobre a própria legitimidade da colheita da prova mas não sobre uma ótica de privacidade e intimidade mas sobre uma eventual contaminação aí é uma discussão muito ampla já discuti muito com colegas tem várias discussões se isso contaminaria a prova se isso acabaria tornando uma prova sem credibilidade se até impediria mesmo por uma questão de conclusão de influência tem vários estou tentando ler aqui dia desse veio uma audiência ser adiada porque eu atualmente estava no escritório do advogado então Adilson e aí é uma situação mais delicada porque tem colegas nossos que entendem que não pode ser realizada a oitiva de testemunha que está no escritório do advogado tem colegas que entendem que pode é uma discussão bem fértil mas sob a ótica da legitimidade da prova não sob a ótica de privacidade e intimidade perfeito bom a colega Juliana perguntou como compatibilizar a diretriz da LGPD com a liberdade de imprensa inclusive assessoria de comunicação dos tribunais esse vai ser um dos fundamentos pelos quais se pode opor uma resistência a essa eventual anonimização ou pseudonimização um dos aspectos conectados à publicidade seria também a questão da liberdade de imprensa mas a liberdade de imprensa como todo direito ele encontra limite quando esbarra em outros direitos e a intimidade e a privacidade das pessoas hoje é passível de um regulamento específico que me parece que visa proteger direito de estatura constitucional também que é a própria privacidade e intimidade está tratada na LGPD infraconstitucionalmente mas está tratada também constitucionalmente e aí nessa tensão entre direitos fundamentais a gente lança mão do princípio da concordância prática harmonização o canotilho em que a gente vai ter que fazer uma cedência recíproca então me parece sim que a pseudonimização seria uma forma de você compatibilizar a liberdade de imprensa com publicidade de decisões judiciais porque não tem como dizer que ao publicizar tudo do processo você está assegurando a liberdade de imprensa mas está preservando a privacidade e a intimidade de todos quando eu falo todos não é apenas as partes são dados de terceiros que muitas vezes são mencionados documentos como por exemplo guia GFIP vem lá a guia com o nome de vários funcionários com depósitos específicos e aí qualquer um pode acessar isso e eventuais construções que são abordadas também como por exemplo a credibilidade de uma testemunha que esteja sendo colocada em xeque e que é eventualmente uma contradita na audiência tenha avançado para aspectos subjetivos íntimos isso precisa ficar exposto isso era para resolver ali aquele processo específico ou para dar uma ampla publicidade tudo bem aí isso pode se dizer ah mas para outros processos e outros contraditas não vai se ter acesso então a ata de audiência até que tudo bem mas tudo ficar aberto em nome da liberdade de imprensa eu acho que não seria uma forma de harmonização perfeito professor muito obrigado só uma ressalva Platão a doutora Herotilde lá do TRT de São Paulo está fazendo aqui uma observação Herotilde eu vou só reforçar o começo da aula lá ela faz uma observação de conhecedora da LGPD que o artigo 4º da LGPD excetua o caso voltado ao jornalismo sim excetua não haveria incidência mas aqui Herotilde eu estou falando em relação ao judiciário no exercício da função judicial na qual eu deixei bem claro lá no início que a gente não teria essa incidência da LGPD que a gente teria boas práticas para assegurar um mínimo de privacidade um mínimo de intimidade é no sentido de boas práticas que cada tribunal pode adotar mas perfeita a sua colocação de que o artigo 4º não tem afasta a incidência do aspecto jornalístico em relação à LGPD um abraço colega eu sou Yuri Pinheiro os nossos agradecimentos a Enamate capitaneada pela ministra Dora agradece por sua brilhante aula e seja sempre bem-vindo aos nossos cursos e eventos eu sou Yuri eu sou Jordano colegas bom almoço a todos nos vemos às 14 horas muito obrigado obrigado